A muito tempo eu deixei a minha terra Para seguir esta minha profissão Guarapuava não te esqueço um só momento Trago seu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterrâneos, povo bom e hospitaleiro Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Olá gente, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a videoaula da música Saudades de Guarapuava A versão do Valdir Passa Um shotzinho bem embaladinho, legal Bom pra baile Então assista agora a videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Feita aqui no tom de Mi maior Shot do Valdir Passa Então começa por aqui Vamos lá, vamos a videoaula direto aqui Estou com um acordeão, um escandale E o ritmo é um ritmo que faz parte da pasta do Valdir Passa Aquela pasta que eu tenho exclusiva Com as músicas do Valdir Passa É um shot um pouco diferente Ok? Então vamos a videoaula que é o nosso principal Vamos lá Começando por aqui Aí vai repetir de novo Só vai mudar o final Parou aqui Aí vem aquela parte Essa parte Se você não conseguir fazer Porque ela é bem rapidinha Você pode finalizar igual a primeira Também pode Mas é mais claro que é mais bonito A parte da mão esquerda Você pode ver no video Ali, né? Mi e Si São duas notas, né? Mi Si Mi Mi e Si Duas notas, tá? O tempo aqui desse shot O tempo é 164, né? Caso você queira adquirir esse ritmo A gente tem disponível pra venda Você já pega ele no tempo exato aqui certinho Tá bom? Mas é isso, tá? Videoaula aqui dá pra pegar Não é um shot tão difícil, né? Dá pra aprender legal Ok? Então essa é a videoaula de hoje E aí E aí